Fado de Amélia, Dália e Jasmine Flor bela espanca, canta em mim E Dulce Pontes dança, 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 dança Lisboa, Lisboa, ouve esta ódio, esta lua Que o vento entoa sob o docel da garoa Escuta, Lisboa, esta cantiga que voa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa De minha mãe, herdei o amor Pelas memórias do mar E desde então tu habitas em mim Em cada ponto do olhar Lisboa, Lisboa, ouve esta ódio, esta lua Que o vento entoa sob o docel da garoa Escuta, Lisboa, esta cantiga que voa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa Cores de alfama, onda do mar Ares por onde adejo Flor de Belém, bom lugar de aportar Braços abertos do tesio Teu rosto, Lisboa, pertence a quem se afeiçoa Por tua pessoa, a mais brilhante coroa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa E altiva, ressoa, na mão de quem te abençoa